E foram divulgadas regras para a construção e o funcionamento de hospitais de campanha em todo o país. Cada leito vai receber 43 mil reais do governo federal para funcionar por 90 dias. A implantação dos hospitais de campanha será de responsabilidade dos estados e municípios. O Ministério da Saúde ficará responsável por orientar a estratégia de implantação das unidades. Cabe a estados e municípios a execução dessas políticas e dessas tarefas. Dessa forma foi uma tentativa de resolver o problema que nós julgamos que a melhor forma a partir de agora é que estados e municípios construam esses hospitais. E já foi indicada uma orientação para quando decidir por implementá-los e como será a forma de financiamento. Os hospitais de campanha deverão funcionar para internação de pacientes com sintomas leves e moderados, em que não haja a necessidade de uma UTI. Quando a gente fala de UTI, nós estamos falando de toda uma estrutura física e de equipamentos que é super especializada. E de profissionais também, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas altamente especializados. Então são estruturas completamente diferentes, que tem um corpo técnico para o exercício da atividade profissional diferente e equipamentos diferentes. No último final de semana, o Ministério da Saúde entregou 576 respiradores para oito estados. 190 serão utilizados em UTIs e 386 para equipar ambulâncias. Ao todo, já foram entregues 1.437 respiradores para 17 estados. Este ano, o governo federal repassou para a área de saúde de estados e municípios quase 40 bilhões de reais. Sete bilhões apenas para o combate à Covid-19. Os recursos estão sendo utilizados, por exemplo, na contratação e preparação de profissionais de saúde e na compra de equipamentos e insumos.